Música Memória, integração, compartilhamento de experiências. No ar, o sexto Sintec, simpósio de profissionais da Unicamp. Desde a concepção do Sintec, ele já nasceu como um evento muito original, muito criativo e muito importante para a universidade, porque ele é um evento dos funcionários, para os funcionários e feito pelos funcionários, mas que tem uma característica muito especial. Ele congrega os funcionários e traz no seu bojo apresentação de trabalhos feitos pelos funcionários, digamos até que muitos trabalhos com muita qualidade científica, muita originalidade. Uma universidade de ponta, ela não poderia atingir essa posição se não fosse um comprometimento bastante firme de toda a sua comunidade, e aí incluídos os funcionários. Eu acho que o Sintec é uma forma de valorizar e de dar o devido crédito àqueles que trabalham com o desenvolvimento técnico científico da universidade, tanto em atividades de apoio, como em atividades finas também. Um evento acadêmico que destaca a atuação dos funcionários em uma universidade de vanguarda. Para o coordenador-geral do Sintec, Edson Lins, a valorização do profissional não se restringe ao simpósio. Temos que também registrar os minicursos, que também foi um momento preliminar ao evento em si. Teremos também logo mais o prêmio PAEP. Eu acho que essas ações todas, elas se integram nesse sentido de valorizar e de reconhecer a produção profissional qualificada que tem aqui na Unicamp. Há toda também uma pauta dos profissionais, carreira, desempenho, avaliação, e sempre olhando para a instituição. Isso que é importante. É um esforço que está respondendo aos desafios que a própria Unicamp coloca como instituição importante para a sociedade. Na abertura oficial, um momento inédito na história da Unicamp. Seis reitores juntos, falando sobre futuro e a importância dos funcionários na evolução da instituição. A Unicamp foi construída com a qualidade que ostenta hoje, surpreendente para uma universidade de 50 anos, totalmente com base nas pessoas, como já previa o professor Zéferino Vaz. Professores, funcionários e os estudantes. Para construir a melhor universidade é preciso ter os melhores professores, os melhores funcionários e os melhores estudantes. Foi assim que a Unicamp se transformou em uma universidade de nível internacional em tão pouco tempo, o que é bastante surpreendente. O Sintec trata de um desses segmentos, que é o segmento dos funcionários, e mostra quais são as atividades que eles executam para ajudar a universidade a se manter com essa característica de qualidade no topo de qualquer ranking e no topo de qualquer análise que possa ser feita do ponto de vista qualitativo. A Unicamp é uma das mais importantes universidades do Brasil, uma universidade pública fundamental para o desenvolvimento do país e ela só conseguiu chegar a esse patamar porque ela sempre teve como preocupação muito importante ter aqui os melhores docentes, os melhores funcionários, servidores e os melhores alunos. E ela sempre se preocupou muito em dar a oportunidade aqui àqueles que trabalham em todas essas áreas, fornecer perspectiva de treinamento, de ascensão profissional. E eu acho que o Sintec sintetiza tudo isso. É um evento organizado pelos funcionários, onde mostra toda a iniciativa e a importância e o que foi conseguido pelos servidores dentro de uma universidade. A Unicamp é uma das melhores universidades brasileiras, apesar de ser jovem. E é um dos grandes exemplos que a gente sempre usa para defender a ideia de universidade pública e gratuita no Brasil. Eu acho que a Unicamp fez uma trajetória ainda, está fazendo uma trajetória muito especial e baseada no fato de que a comunidade da Unicamp valoriza muito o mérito, as qualidades acadêmicas e a conexão entre a universidade e a sociedade. E essa iniciativa deles de organizar esse simpósio dos funcionários, o Sintec, é ótima porque possibilita a discussão de temas importantes, não só para a categoria dos funcionários, mas para a universidade e para o futuro das universidades no Brasil. Os funcionários docentes, os funcionários não docentes e também os estudantes foram tratados de maneira a construir uma universidade que é muito importante. Eu tenho consciência que quando eu entrei na Unicamp, a gente estava montando a Unicamp, isso foi há 45 anos atrás. 20 anos depois eu já tinha consciência de que os docentes que estavam nos substituindo eram melhor qualidades do que nós. Acho que o mesmo acontecia com os funcionários. E hoje em dia eu sinto que a Unicamp já galgou mais pontos, isso se deve ao esforço conjunto dos funcionários, dos funcionários docentes e dos estudantes também. Eu, quando era reitor, eu tive algumas atitudes que foram fundamentais nessa valorização. Foi na nossa gestão que nós criamos o CAF, que era o Centro de Apoio aos Funcionários. Foi nessa gestão também que eu trouxe muita gente para trabalhar conosco na administração da universidade. E sem dúvida nenhuma a Unicamp é um conjunto de pessoas e sem os funcionários a gente não atingiria os nossos objetivos. De ensinar, de pesquisar, de produzir conhecimento. E evidentemente eles fazem um corpo muito importante no total da ação da universidade. Toda a minha concepção, inclusive, ao implantar as carreiras, a criar a carreira de funcionários e as diversas carreiras de pesquisadores, etc. Sempre foi pensando exatamente na importância que essas atividades têm para o conjunto das atividades de ensino, de pesquisa e de extensão dentro da universidade. Gente de casa, falando com gente de casa. A esperada sessão de palestras do Sintec deste ano foi composta por personalidades de diversas áreas do conhecimento. Silvia Brandalize, professora de medicina e criadora do Centro Boldrini, referência em tratamento do câncer infantil, anunciou um novo projeto. Nós vamos criar um centro de cuidado crônico para os pacientes que ousaram não morrer e que hoje estão com 42, 45 anos. E daí nós vamos fazer um centro para que a gente pegue médico de adulto, médico de criança, trabalhando juntos num grupo de pacientes com doenças raras e que tem ainda o infortúnio de não ter cura da doença. A pobreza foi a precariedade, foi a grande motivação para ir criando essas outras estruturas. E hoje, quando eu olho para trás e vejo o que aconteceu, eu falo assim, bom, valeu a pena poder contribuir. Mas, por outro lado, eu vejo que hoje eu não sou a mesma. E hoje, na realidade, eu não olho mais para trás, hoje eu só olho para frente. E a hora que eu olho para frente, eu vejo outras necessidades do ponto de vista de incorporação da ciência na área da saúde, de desenvolvimento de novas tecnologias. O apoio do Boldrini foi a cabeça do Zeferino Weiss. E a alma, o coração do Zeferino Weiss. O Zeferino Weiss, ele acreditou, em 1981, Boldrini acreditou que era uma excelente parceria. Você dá a mão para a sociedade, talvez pela visão que ele tem do exterior, onde essas parcerias são mais comuns. E o Zeferino, então, formaliza e aprova o primeiro programa de extensão Unicamp e Sociedade através do Centro Fante Boldrini. A fala de Leandro Karnal, escritor e professor de História da Unicamp, foi uma das mais aguardadas. Com o auditório lotado, ouviu comentários sobre como a Unicamp pode aproveitar o momento de crise. Nós temos hoje uma universidade que está entre as melhores do Brasil, está bem cotada, considerando as milhares de instituições do mundo. Temos os problemas estruturais de estarmos num país com desigualdades sociais, com problemas graves. Estamos enfrentando esses problemas. Tive a oportunidade de dar uma palestra de medicina, onde eu tive a emoção de ver o resultado do vestibular com cotas, tanto da primeira como da segunda fase. Isso foi, para mim, quase que um presente, ver o curso de medicina se abrindo dessa forma à diversidade brasileira. Nós temos que dar uma resposta a um país que está em crise, e a universidade é chamada a isso nesse momento. Uma das coisas boas da crise, uma das coisas boas da polarização política, talvez uma das raras, é que ela nos obriga a dizer cada vez mais por que serve uma universidade pública, voltada ao ensino e à pesquisa, a uma relevância social e ao papel que nós desempenhamos nisso tudo. Talvez o surgimento de tantos inimigos da universidade pública vá nos ajudar a ter mais consciência do nosso papel fundamental para que eles percam cada vez mais o argumento e fiquem cada vez mais imersos apenas no seu próprio ódio. Bem, nós trabalhamos com a ideia de que ética é fundamental para a constituição de um corpo profissional. Os funcionários, especialmente os públicos, todos nós que trabalhamos para o serviço público, eu, inclusive, temos uma obrigação dobrada em relação à ética, porque nós temos que não apenas ser, como todo trabalhador, éticos, mas nós devemos também ser éticos em relação a um bem público. Ao contrário do que diz o senso comum, o que é público não é de ninguém, mas é de todos, e sendo de todos, o cuidado é dobrado. Então, a ética é fundamental para todos os trabalhadores, do operário até o reitor, porém, para nós, funcionários públicos, todos nós que estamos ligados a uma instituição pública, ela é duplamente importante. Olga Von Simpson, pesquisadora do Centro de Memória, junto com o Núcleo de Samba Copinzeiro, mostrou, por meio de palavras e um ritmo contagiante, que o samba não tem força apenas no Rio de Janeiro. Em São Paulo, há muita história para contar e cantar e dançar. Por causa dos escravos que vieram na época do café do Nordeste para trabalhar nas fazendas daqui da região de Campinas, eles trouxeram uma série de samba de roda, de samba bumbo, de uma série de formas diferentes de samba lenço, e todos esses sambas são praticados aqui no estado de São Paulo, em cidades como Campinas, Tietê, Capivari, e São Bom Jesus de Pirapora, que era o lugar onde todos se reuniam na época da festa do Bom Jesus, que era começo de agosto. Nessas pequenas cidades, para onde eles iam em Romaria, eles se reuniam no barracão, durante o dia faziam as obrigações religiosas da missa, da novena, da procissão, mas à noite o samba rolava solto. E era nesse momento, então, que os paulistanos da cidade de São Paulo, que tinham ido com o cordão camisa verde e branco, o cordão vai e vai, se encontravam com os seus irmãos de samba do interior do estado, e havia uma troca muito grande, e aí, então, eles recarregavam as suas baterias para continuar fazendo samba e produzindo, na verdade, novos sambas baseados na tradição. Respeitar e conhecer sobre o passado, atuar muito no presente e refletir sobre o futuro da universidade. Esse é o espírito do Sexto Sintec. As apresentações dos funcionários, sejam em formato pôster ou orais, refletem sobre isso. Olha, nós recebemos e foram aprovados cerca de 270 trabalhos com uma qualidade excepcional nos três grandes eixos temáticos. É o coração do evento, é onde os trabalhos são apresentados. Realmente, nós temos a qualidade dos trabalhos, tem qualidade excepcional. O meu trabalho foi baseado nos 50 anos da Unicamp e 50 pássaros de sua fauna. Você tem, para cada passarinho, um ano da Unicamp, tem o primeiro pássaro, que é um acasalamento, é um ninho de sabiás, que seria o pinote, suas primeiras unidades nascendo. Aí, para cada foto tem um ano diferente. Essas fotos são só do campus da Unicamp. Aqui dentro da Unicamp, eu já consegui fotografar 121 pássaros diferentes. Eu deixei na amostra só 50, então tenho mais algumas para os próximos anos, separadas já. A gente conseguiu trazer, são quatro projetos, que são eles, o Domingo no Lago, Mães no Lago, que é o projeto mais novo aí da Casa do Lago, as oficinas culturais, e o projeto de cinema, que já são projetos consolidados, que é o Domingo no Lago, e o projeto de cinema. Ter esse entretenimento, acima de tudo, cultura para a universidade e para a comunidade externa, ele é aberto a toda a comunidade interna e externa. E é isso mesmo, essa interação com o público externo, público interno. Hoje a gente está trabalhando sobre a questão da acessibilidade na saúde, porque uma das coisas que as pessoas pouco pensam é essa comunicação entre a paciente surdo e o médico ouvinte. Então, quando o paciente surdo chega para conversar com o médico, aquelas perguntas que são básicas para nós, como o que você está sentindo, qual, por exemplo, o histórico de saúde da sua família, que a gente conta com muita naturalidade, para o surdo e para o médico isso se torna um estranhamento, porque o surdo não compreende o que o médico está dizendo e o médico também não consegue. Então, isso às vezes resulta em diagnóstico errado, receita. Também, mesmo quando o médico acerta na receita, o surdo não compreende o uso da medicação. Então, nesse sentido, o intérprete, estando junto, intermediando, tanto o paciente consegue dizer para o médico o que ele sente de fato, como o médico consegue fazer um diagnóstico correto. Então, a qualidade de saúde do surdo é outra. No primeiro ano, foi criado um jogo chamado Dominó Literário. Ele está abordado aqui, tem a foto dele aqui no pôster. Ele consiste em ligar parte da obra ao autor. Então, se joga semelhante a um dominó, mas sem contar aqueles numerozinhos ali. Então, se liga essa parte. Depois, foi feito um segundo, daí já com a colaboração do Programa Ciência e Arte nas Férias. Então, tivemos aluno do Programa Ciência e Arte nas Férias, fomos agregando pessoas. Ficou bem interessante. Nós trabalhamos com desenvolvimento de sistemas, gerenciamento de redes, e agora nós estamos fazendo esse estudo, que é um estudo sobre a internet das coisas e como ela pode ser aplicada aqui no campus, na Unicamp. Então, nesse estudo, a gente fez um protótipo de como monitorar a temperatura e a umidade dentro da nossa sala. E esses valores são enviados para um servidor que gera um e-mail e envia para a gente informando se a temperatura atingiu um limiar já definido, se a temperatura está muito baixa ou muito alta. A gente consegue monitorar isso. E no estudo, também, a gente verificou algumas outras possibilidades dentro do campus, que seriam utilização em circular, energia elétrica, recicláveis. São várias possibilidades que a gente tem que estudar qual que pode ser viável de se desenvolver, né? E para esta edição, uma novidade. O pôster em um minuto, com plateia, toacida e um pouco de adrenalina. É uma inovação, porque até agora, no momento, aqui na Unicamp, não se teve um tipo de modalidade de um pôster em um minuto. Essa modalidade, eu trouxe essa ideia para a comissão de outros eventos que eu já participei e tem isso. O evento oficial, praticamente a origem, veio lá de Portugal. Realmente, você tem que estar muito tranquila. Eu estava tranquila até entrar no palco, mas você tem que elaborar todas as ideias em um minuto. Realmente, não é fácil, mas também tem que focar apenas no básico. A gente achou que não ia ser uma experiência bacana, porque um minuto é muito pouco tempo para falar do nosso trabalho, mas a gente está muito segura do trabalho que a gente faz com as crianças e a gente deu uma treinadinha antes também. Envolve a questão do pertencimento da criança na creche, envolve a questão de que a creche é pública, então, que eles participam fazendo todas as coisas dessas salas ambientes e envolvendo também as outras crianças de outras turmas. O mote desse sexto Sintec é história. A gente está resgatando os 50 anos da Unicamp, todas as histórias de unidades, centros, núcleos. E um dos destaques desse evento aqui no ginásio é essa exposição interativa organizada pelo Sistema de Arquivos da Unicamp. E a gente veio conferir um pouquinho sobre ela. Eu vou conversar com a Neire do Rancinho Martins, que é responsável por todo esse projeto. Neire, mostra para a gente um pouco a dinâmica, qual foi o objetivo de vocês com essa exposição. A ideia foi trazer agora, a gente fez o primeiro módulo da exposição, que foi uma exposição física, que era para mostrar a Unicamp na sua concepção. como ela foi concebida, os seus atores. Então, parte dessa exposição está na Biblioteca Central e o módulo nós trouxemos para cá, que é a simbologia da ata, que é o 5 de outubro de 1966. E a ideia de mostrar as outras unidades que constituíram a Unicamp, nós quisemos fazer uma coisa mais moderna, para mostrar a Unicamp do hoje para o passado. E deu certo, né? Vamos dar uma olhadinha em alguma coisa aqui. A ideia foi fazer por área do conhecimento, distribuir as unidades por área. Então, você vem aqui, nós coletamos o histórico de todos os institutos, faculdades, centros e núcleos, e alguns temas que são inerentes à Unicamp como um todo. E você acha que o histórico, você pode, se não quiser ver o histórico todo, você pode transitar pelas fotografias que integram a exposição, pelos documentos, pelos vídeos que foram coletados da RTV e de outras fontes. E a Unicamp hoje, como uma forma de mostrar como a universidade cresceu, como as unidades estão compostas. E na lateral, aqui, você tem o que é, no segundo núcleo mais institucional, que mostra a Unicamp. Então, você vem, você tem a Unicamp, como ela está hoje, com a sua estrutura completa. Uma linha do tempo, que mostra a fundação da universidade até os dias de hoje. Um conjunto de depoimentos das pessoas. Nesta amostra, especificamente, não teremos depoimentos. Mas, quando ela entrar online, as pessoas poderão deixar os seus depoimentos e integrarão a amostra. Exatamente essa é a minha pergunta. Ou seja, o projeto, ele não finaliza aqui. Na verdade, ele é dinâmico, né, Neire? Ele vai sempre mexendo, a gente vai mexendo nele, os funcionários, os professores vão tendo as oportunidades de colocar informações aqui. Como que vai funcionar aí? É, a ideia, eu acho que o mais bacana dessa forma de fazer a exposição, é que ela pode crescer, ela pode se atualizar e também pode ser colaborativa. Então, as unidades podem mandar coisas, fotos, matérias, e tudo que achar interessante que reflita a própria história daquele lugar, daquelas pessoas, principalmente. Muito obrigada, Neire, parabéns. É isso aí. Se você quer participar com o material, tem informações sobre a história da universidade, só entrar em contato com o sistema de arquivos da Unicamp. Isso é Sintec. No embalo dos festejos, pelos 50 anos da Unicamp, um dos momentos de maior emoção foi a homenagem aos funcionários aposentados, indicados pelas unidades. Muitas lembranças e reencontros. É uma oportunidade única de se aproveitar para fazer uma homenagem aos aposentados. Veja, a Unicamp foi construída nesses últimos 50 anos, uma vitória, né? Somos nas universidades jovens, mas, no entanto, uma universidade grande e, por que não dizer, a melhor do Brasil. E se a universidade é o que é, é porque todo mundo participou. Não só os docentes, não só os alunos, mas cada funcionário, ou seja, cada peça, cada pessoa construiu um pouquinho da universidade. Então, essa homenagem é mais do que própria. A gente tem realmente que deixar, tem que valorizar as pessoas que ficaram com a gente nesse tempo todo e que ajudaram a construir a Unicamp. E por falar em memória, a história da DAC, a diretoria acadêmica da universidade, foi contada por Antônio Fagiani, o Toninho, que participou de sua fundação e pelo atual diretor, Orlando Furlan. Eu tive a felicidade de trabalhar na DAC desde praticamente o início dela, eu apenas não vi nascer na universidade o curso de medicina. Depois, todos os outros cursos, eu estive trabalhando na DAC, não é? E nós, até hoje, me emociono quando eu encontro algum colega nosso, ex-alunos da universidade, que fala para mim, você se lembra daquilo? Na história que eu tinha colocado, eu não tinha me lembrado desse detalhe, né? Mas aí eu pensasse, nossa, como era tão complicado aquele tempo e como é que nós descomplicamos isso hoje, não é? Então, a DAC, ela começou pequenina, depois de um tempo ela era muito grande, nós mesmo, como um processo de administração, começamos a reduzir o tamanho dela e hoje ela está, digamos assim, num patamar ainda meio grande que nós podemos reduzi-la mais ainda. Quer dizer, todos os projetos que nós fizemos no último planejamento estratégico está projetado para isso. Tem sido um grande desafio. quando fui convidado pelo professor Álvaro, nasceu dentro do meu coração uma nova chama. Depois de 35 anos de trabalho na Unicamp, eu achava que a minha contribuição se esgotaria no Instituto de Economia. Mas, ao receber o convite, eu percebi que eu poderia ainda contribuir com a Unicamp, ainda ser desafiado a um crescimento novo, a um novo patamar e sobrepujar o limite que eu havia alcançado. Por isso, aceitei o desafio. E tem sido maravilhoso estar na DAC. A DAC é muito intensa, há muito trabalho, mas há muitos projetos que poderão mudar a forma como a DAC presta os seus serviços aos seus usuários e à comunidade. a l'invite. l'invite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto